Música Esta é a introdução da música Jogo do Amor Gravada por Milionário Zé Rico Passei aqui para o violão no Tão de Lá O tom original não é de violão a introdução Mas eu passei para o violão De uma maneira bem fácil Para qualquer um que estiver começando a aprender a Solaia Fazer este solo Então eu vou passar para vocês lentamente E depois mostro a tablatura Então meus amigos, bem fácil É algo risco também Então vamos usar três cordas Na introdução No solo Primeira, segunda e terceira Quarta Mi, Si, Sol Começando aqui na quadra Mi Solta Tocando três vezes Depois das três vezes solta Toca na quadra Si Casa três Volta na segunda casa Três de novo na quadra Si Casa dois na quadra Si E solta Agora casa três na quadra Si Três vezes né Dois Quadra Mi solta Casa dois na quadra Si agora E solta E quadra Sol Casa dois na quadra Si Não vai ficar Agora casa dois na quadra Si Três vezes né Zero Casa três agora na quadra Si Zero Agora sol dois e um Casa dois na quadra Si Volta na quadra Si e solta E casa dois na quadra Si Agora vai repetir o solo ó Agora chegou aqui e volta na quadra Si Na quadra Si e sol na casa um né Casa dois Zero na segunda E quadra Si e sol segunda de novo A diferença é só essa aqui no final Que a primeira vez faz isso ó Ó E aí pra terminar ó Eu vou fazer mais uma vez ó Terra Eu vou, eu vou, eu vou Amém. 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 Agora o final, ó. Amém. Guarda Sol, casa 2. Não. Terminando aqui na casa 2, né? Depois o finalzinho fica assim, ó. Vem na casa primeira. Dois. Guarda Sol, né? Guarda Si e Sol. Sol, casa 2 de novo. E primeira casa. Guarda Si solta. Guarda 2 de Sol. Ó. Então é isso aí. Vou explicar a tablatura. Então, meus amigos, as cordas usadas aqui no solo. Primeira, segunda e terceira. A corda Mi, a corda Si e a corda Sol. Começando aqui na corda solta, a primeira corda, tocando três vezes. Em vez de colocar aqui, ó. Zero, zero, zero. Coloquei o três aqui por baixo. Mais três vezes. Toca zero três vezes. Vai na casa três da segunda corda. E volta na primeira corda. Toca a casa dois. Volta e volta na segunda corda. Toca três. Dois. Zero. Agora a casa três. Essa mesma casa aqui, ó. Agora três vezes, ó. Onde tocar três vezes eu marquei, ó. Três. Dois. Vai na primeira de novo solta. Volta na segunda. Dois. Zero. E agora na terceira corda. Na corda Sol. Casa dois. E vem na corda segunda de novo. Toca na casa dois. Três vezes. Zero. Três. Casa três. Zero. Corda Sol. Na terceira corda. Na casa dois. Primeira casa. E volta na casa dois. Agora a corda Si solta. E na casa dois. Que daqui pra frente vai repetir, ó. A introdução é repetida. A mesma coisa, ó. Começo aqui, ó. Zero. Três. Ó. Ó. Continuando, ó. Três na corda Si, né. Segunda corda. Dois. Zero na primeira. Dois de novo. Vai repetir. Chega aqui, ó. Duas vezes. Três vezes. Ó. Chegando aqui. Onde tem só a diferença aqui, ó. Dois. Um. Dois na corda Sol. Aqui também tá. Dois. Um. Dois na corda Sol. Agora vai trocar. Zero na corda Si. Volta na corda Sol. Toca a casa dois. E primeira. Zero na segunda. E termina na corda Sol. Na casa dois. Então é isso aí. Espero que entenderam e até o próximo vídeo.